São mais de 10 anos que a prefeitura vem pagando apenas 12 reais que vale a alimentação e vale a refeição para os servidores públicos, que é um absurdo. Eu quero lembrar para o Eduardo Paes que ele assinou uma carta compromisso com os servidores dizendo que ia ter reajuste e até agora nada. É um absurdo. Narciso, nós aprovamos aqui na Câmara dos Vereadores uma emenda para que seja reajustado. Sabe o que o Eduardo Paes fez? Vetou. A gente vai trabalhar muito com os vereadores para ter uma rejeição desse veto. É um absurdo, Eduardo Paes. E agora eu estou somando força aqui com o meu amigo, deputado federal Narciso Mota, porque a prefeitura precisa dar esse reajuste o mais rápido possível. É isso. É o sinal do desrespeito que Eduardo sempre teve com o servidor público dessa cidade. Quem garante direitos para a população. 12 reais. Será que o prefeito almoça com 12 reais todo dia? Claro que não. Por isso a gente está lançando um abaixo-assinado. A gente está chamando você a assinar esse abaixo-assinado para que a gente faça disso um instrumento de pressão e de mobilização. O vale alimentação, o vale refeição, não é tudo. A gente quer reajuste salarial, a gente quer concurso público, ele é muita coisa. Mas essa, essa pressão a gente quer te chamar para fazer agora. A gente vai entregar isso ao Eduardo Paes, uma audiência pública que meu amigo Cini vai chamar. E é isso. Na Câmara dos Vereadores, na sociedade, com todo mundo, vamos desmascarar esse prefeito. E vamos pressionar porque a gente quer o reajuste já. Servidores, estamos com vocês. Reajuste já.